Souza Trabalha com ele, Carlos Aí o Souza, o cruzamento na área Pro Araújo Araújo dominou, tá ali frente Fez a finta, pé direito Aranha defendeu, tem rebote BOOOOOOOL Do Nautibol O torcedor do Nautico Vibra O Patrick Vem aqui na nossa câmera Ele beija Como se fosse Beijando o torcedor, você vê de novo Jogada do Araújo, fez o giro Batão de pé direito, defesaça do Aranha No rebate, é batido de pé esquerdo Por todos os ângulos Pra você curtir O gol de Patrick Na bela jogada de Araújo Você vê de novo Patrick de pé esquerdo 1 pro Nautico 0 Para o Santos Gol de Patrick Sendo abraçado pelos companheiros O Nautico sai do sufoco Com 13 minutos Desse segundo tempo E numa bela jogada Do Araújo Que encontrou espaço ali E a gente percebe Que na finalização do Patrick Já havia 4 jogadores do Nautico Contra apenas 3 Na marcação do Santos Considerando também o do estádio O Nautico tem 66% de ocupação Na maioria dos jogos Aqui no Brasileirão Aí o detalhe pra você Do Vitor Vem Kim Kim domina Faz finta Olha o Kim Pra fazer um golaço Pra fazer um golaço 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 Kim Número 17 Aos 35 minutos Olha a jogada do Kim Saiu do campo por defesa Dribla 1 Dribla 2 Foi levando Passou do Durval E de pé direito Marca Por todos os ângulos Pra você curtir A tranquilidade do Kim A arrancada do Kim A comemoração do Kim E o Nautico amplia 2 pro Nautico 0 pro Santos Que golaço do Kim Saiu do campo de defesa Vagdari Villarom Uma jogada que lembra muito O jogador Santista Que está aqui hoje Que é o Neymar Cansou de fazer gols Como esse Todos os méritos Para o Kim O Santos joga Com a defesa Mais adiantada E uma arrancada Como essa Fica muito difícil Buscar Sobra do Nautico Vai meter correria Araújo Araújo segura Faz a bola pro Chiesa Chiesa chega Pra de frente Adiantou Chiesa Pé direito Defendeu o goleiro Chiesa Gol Do Nautico Chiesa Gol De centro Avante Gol De camisa Nove Os aflitos Vira um galderão O Chiesa Perde já o símbolo Sabe aquele cara Que nasceu Pra jogar Naquele time É o Chiesa Com a camisa Do Nautico Ele sai E não é feliz Quando volta Marca gols Chiesa Na arrancada De Araújo Araújo lançamento No meio de dois santistas Chegou o primeiro Chiesa Bateu pro gol E a bola entrou E o torcedor do Nautico Vibrando Pernambuco Em todo o Brasil Com você Chiesa Nautico Um Dois Três Santos Zero O Santos atrás Do placar Teve que avançar Teve que se expor E aí ficou aí Refém De uma jogada Típica De contra-ataco Contra-ataque perfeito Ali Araújo Mais um toque perfeito Velocidade O que esse Deu a frieza Ali Precisão Pra finalização Um resultado Que mostra Superioridade do Nautico Sobretudo Num segundo tempo Projeto Um resultado Típica